Nós estamos acompanhando um caso de violência contra uma mulher moradora do Jardim Serrano. O caso é mais ou menos o seguinte, houve uma discussão entre vizinhos por conta de animais que estavam na rua, cães que estavam na rua, protegidos por essa moradora do bairro do Jardim Serrano, e um jovem, um adolescente menor de idade, se irritou com a presença dos cães e discutiu com essa senhora, e a discussão acabou veredando para uma violência grave. Essa mulher, a dona Marta, apanhou bastante desse jovem, ficando com ferimentos graves em todo o rosto. E essa situação acabou vindo parar na centésima décima delegacia de polícia. Nós estamos aqui no gabinete do doutor Márcio do Bograz, e vai falar para a gente aqui sobre esse crime que envolve uma mulher que apanhou, e um adolescente, um jovem, então, uma situação complexa, não é, doutor Márcio? Porque tem a violência, tem o envolvimento de uma mulher, e aí pode ser enquadrado, não sei, no caso da Lei Maria da Penha, e tem o menor de idade envolvido. Como é que foi essa situação aí? É, trata-se, na verdade, de um ato covarde. Uma senhora, que ela fazia um trabalho ali, realmente, de proteção dos animais, ela alimentava os animais, cuidava do tratamento deles ali, quando eles estavam doentes, e esse menor, ele costumava bater nos animais, nos cachorros, jogar pedras nos cachorros, e ela foi defender os cachorros, e começou uma discussão, e ele agrediu, ela caiu, e ele deu vários socos, e nós acreditamos também chutes no rosto dessa senhora. Quando nós tivemos acesso ao vídeo que foi gravado pela própria vítima, nós ficamos extremamente surpresos com a covardia que ele fez em face de uma mulher, uma mulher indefesa, uma mulher sem condições nenhuma de se defender de um menor, que é praticante de artes marciais, então ele agrediu severamente essa vítima. Ela teve várias fraturas, quebrou o nariz, quebrou o maxilar. Ontem ela esteve aqui na delegacia para fazer um novo registro de ameaça, porque ela, num ato corajoso de denunciar, e permitir que com as informações que ela prestou em sede de hospital, porque nós fizemos oitiva no hospital, porque ela estava internada por vários dias, foi possível pedir a prisão desse menor. Nós viemos encontrar então a vítima dessa agressão terrível e covarde, a dona Marta, moradora aqui do Jardim, encerrando há muito tempo já, né, dona Marta? Bom, eu moro aqui há mais de 33 anos e sempre apareceram os cachorros aqui, a gente sempre cuida e doa, porque não tem espaço físico e nem condições financeiras para ficar com eles. E eu vou cuidando deles e é isso que aconteceu. Elas foram ficando, eu consegui castração para que elas não ficassem dando cria, né, para os bichinhos não ficarem por aí. E de oito a seis, seis, oito meses para cá, eu tenho passado um verdadeiro inferno, porque o menino, ele paralisou a amarelinha do pescoço para baixo. Alegando que o cachorro tinha atacado ele? Atacado, alegando que o cachorro ataca, né, mas como vocês viram, vocês chegaram aí, eles são inofensivos. Então, alegou que tá, aí ele deu uma cacetada nela, ela foi parar ali, ficou chorando e eu fiquei logo desesperada, meu filho levou na veterinária, enfim. Logo depois desse incidente, ele fez um buraco gratuitamente na barriguinha da preta, com uma pedra, ela nem latiu para ele, tem um relato de uma criança que contou que ela nem latiu. Quer dizer, a agressão gratuita contra os animais, né? É, e acabou que como eu comecei a cobrar dele, falando que eu ia colocar ele atrás das grátis, porque isso é crime, né, ele começou a implicar, então ele já fazia já no intuito de me provocar. Então, ele disse para mim, ele jogou uma pedra aqui dentro, eu disse para ele que ia acabar batendo a cabeça do meu filho, que é microcefálico. Ele teve um incidente que o meu filho entrou na frente, para ele não bater na preta, ele acertou a perna do meu filho, com um pedaço de pau, eu conversei com a avó, a avó pediu, pelo amor de Deus, para eu não denunciar. O que aconteceu nesse último dia? Ele tinha dito que ia me matar e matava os meus cachorros e que ele não pagaria, porque ele só tem 17 anos. Foi a resposta que ele me deu. A senhora falou o que para ele nesse momento? Eu disse que tudo tem consequência, que ele não pode sair fazendo e ele pensa que ele não vai pagar, que eu ia botar ele atrás das grades, sim, não a quinta-feira. Eu fui na padaria, estava indo na padaria, fui sozinha, mas como ele já tinha me amassado e eu não tinha conseguido ainda filmar nada dele agredindo os cães e nem a mim, verbalmente, o que eu fiz? Eu fui gravando. Ele veio com aquela cara de bicho dele e eu fui gravando. E aquele maluco do seu filho, eu nem me lembro direito o que está no vídeo, mas vocês podem dar uma olhadinha lá. Aí eu falo para ele, você sabia que isso é burro, isso é crime? Eu falei para ele, aí eu falei, se olha no espelho, você não chega nem aos pés do meu filho. Quando eu falei isso, é verdade, o meu filho é a criança mais pura e maravilhosa que eu conheço, entendeu? Então foi nesse intuito. Aí ele veio, vou te matar de porrada. E ele começou, piranha, não sei o que, eu me recordo de um soco que ele me deu aqui, que ele abriu o meu supercílio e me recordo desse lado aqui, que devido às agressões que eu tive, porque eu tive múltiplas fraturas na face e ainda um coágulo no lado frontal superior esquerdo, que provavelmente ele efetuou vários socos, né? Dá para ver pelas marcas, eu tenho marcas antes da cirurgia e depois das cirurgias. Ele tentou me matar, foi uma tentativa de homicídio, porque em nenhum momento ele me agrediu em outra parte, eu não tenho um dente quebrado, né? Ele atingiu a minha cabeça. Aí eu fui lá na delegacia, fui super bem atendida. Na mesma hora o rapaz disponibilizou uma patrulha para vir aqui em cima, um carro da polícia para vir aqui em cima, e eu fui direto para o UPA. E lá eles viram as fraturas e me caminharam para o HCT e eu fiquei sete dias internada. Assim que o mandado de apreensão desse menor foi concedido pela Justiça, pela Vara da Infância e Juventude, nós refeitamos a apreensão desse menor. Então, serve de alerta que as pessoas têm que respeitar o direito das outras, independentemente do motivo que seja. Você não pode pegar uma pessoa indefesa e agredir severamente, usando simplesmente o artifício de você ter conhecimento de artes marciais. E aí Vamos lá.